Estamos aqui para convidá-los para o curso História do Parapsiquismo, que ocorrerá no campus CIEC, nos dias 6, 7 e 8 de julho. A parte prática vai ser trabalhada atividades antigas que os sensitivos do passado aplicaram, com uma abordagem dentro de uma visão moderna, atual, dessas dinâmicas. Esse curso será realizado em parceria entre o CIEC e a CIP. Venha participar você também!